E aí, Rodrigão, beleza, Rodrigão? Estou aqui em Recife, aqui na casa do moleco de Olinda. Olha, olha aqui, olha. É o Galvão Bueno. Galvão Bueno. O Chacrinha, o Chacrinha é que maravilha. É a casa do boneco de Olinda, de Pernambuco. Está vendo? Olha aí. Olha. E olha quem encontrei aqui em Recife, o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Está todo mundo aqui, olha. T-Maya. Ura. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga.